Então é com muita alegria que hoje nós estamos com a presença que tantas vezes embalou as nossas noites de oração, quantas vezes essas composições foram realmente porta de entrada por onde Deus entrou e transformou tantas vidas. Em cada momento de oração, em tantas tardes e noites de adoração e madrugadas, nós rezamos com as canções dela, podemos experimentar um pouco do céu através do seu dom, da sua vocação e do seu ministério. Então com muita alegria, toda a família Exército de São Miguel acolhe nesta noite a Aline Brasil, seja bem-vinda. Está todo mundo aqui querendo dizer numa só voz, não é? Entra Aline, a porta está aberta, a casa é sua. Gente, vamos rezar um Ave Maria aqui pela Aline, não é? Põe as suas mãos sobre ela agora e onde você está. Pede a proteção sobre ela também, que ela esteja aí guardada dentro do coraçãozinho de Nossa Senhora, que também os anseios, os desejos, não é? Os projetos de Deus também, que estão empalpitando no coração da Aline também, possam acontecer para honra e glória, não é? Desse Deus a quem amamos, servimos e buscamos sempre mais e mais e tudo por mão de Maria. Por isso, reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejam dignos das promessas de Cristo. Obrigada por estar aqui, Aline. Irmã, muito obrigada, gente. Que alegria estar aqui. Olha, hoje eu estou aqui representando milhares de brasileiros, gente. Porque eu, assim como vocês que estão aí, quantas vezes e quantas e quantas, em especial, três meses do luto da minha mãe, eu passei ali, eu fiel, todos os dias, Rosário da Pompeia, aos 30 dias com as almas em novembro, né? E ali, todos os dias, o exército foi minha companhia, né? Foi a minha motivação, meus formadores, inclusive, né? E minha motivação para estar ali de pé, rezando, e me motivando a ir para a igreja, me motivando a ir para a Eucaristia. E eu estou aqui hoje representando você que está aí do outro lado. E que é tão encorajado, né? Quando eu escutei as músicas aqui, meu Deus, me deu vontade até de chorar, porque essas músicas me arrancaram de muita angústia, né? A música Sob o Manto de Maria, a música de São Miguel, a Santo Nome, Confio em Ti, que é a minha favorita, né? E me ensinaram muito, e têm me ensinado ainda, a me refugiar no Sagrado Coração de Jesus, nesse lado, nesse peito aberto, nessa divina misericórdia que nos alcança. E hoje eu quero começar partilhando, né? Hoje que nós vamos falar da Augusta Rainha, estamos no novenário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Eu quero começar aqui, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim, Foi-me dirigida, nesses termos, a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então aqui, esta palavra aqui está dizendo que o Senhor me conhece, te conhece. Nós nascemos de um sonho, nós nascemos com uma missão, com um propósito, nós não nascemos por acaso, você não nasceu por acaso, você não é obra, né? De uma coincidência, não. Você nasceu do sonho de Deus, com uma missão, com um propósito para a sua vida. Então já vai se levantando, que o poder desta palavra te levante desse sentimento de falta de sentido, de vazio, de depressão, de prostração. Porque o Senhor, esta palavra não é só para o profeta, não foi para o profeta Jeremias apenas, nem só para mim, mas ela é para todo aquele que crê e pega essa palavra e toma posse dela. Então você nasceu de um sonho de Deus, você é plano e projeto de Deus. E eu estou dizendo isso porque eu quero partilhar com você e os meus testemunhos marianos nessa noite. Amanhã eu vou continuar também aqui. Mas a minha história começa lá com a minha avó. A minha avó, não sei se meus familiares estiverem aqui, mas a minha avó materna foi uma mulher muito devota de Nossa Senhora, passou muitas lutas, ela rezava um terço de joelhos e um terço sozinha de joelhos e um terço com a família. Evangelizou o marido, os filhos, e um dia eles moravam na roça e eles foram na linha, andando pela linha do trem para a procissão e missa de São Pedro, 29 de junho. E a minha avó foi com a minha mãe, os irmãos, o marido e outras crianças dos filhos dos vizinhos. Eles estavam andando, né, no meio da linha do trem, para quem não sabe, não tinha estrada, era aquela linha do trem e eles iam andando ali no meio. e eles escutaram o barulho do trem vindo e quando estava... e ela correu para colocar todas as crianças do mesmo lado, né, e ela estava com o terço na mão, eles iam rezando o terço durante aquela... a procissão para a procissão, para a missa, né, ela ia com o missal na mão, com o rosário na mão e com a faixa do sagrado coração de Jesus e quando estava chegando, ela se deu conta de que três crianças estavam do outro lado, não estavam na linha que ela estava. Só que o trem já estava muito próximo e ali ela levou uma pancada na cabeça. E aquela pancada, né, ela veio a falecer naquele momento, né, diante do marido, dos filhos e morreu como uma mártir, porque ela foi salvar aquelas três crianças. e então ali a minha avó ensinou a minha mãe a devoção à Nossa Senhora de Fátima, né, porque era contada naquele tempo e os filhos se separaram depois que a mãe morreu e a minha mãe conta que ela ficou separada dos irmãos, foi morar com a avó e ela sentia muita tristeza, muito desespero pela distância do pai, pela falta da mãe, pela falta dos irmãos e ali ela, em muitos momentos na vida, ela teve vontade de te dar fim na sua própria vida, né, e aquele espírito de morte rondava, rondava. E ela disse que ela se lembrava de Nossa Senhora de Fátima, das aparições de Nossa Senhora de Fátima que a mãe dela a ensinou. E aquilo dava força para ela continuar vivendo. E ela também lembrava do livro de Santa Terezinha que ela leu. Então a minha mãe sempre contou isso para a gente e ensinou a gente a ter essa devoção à Nossa Senhora de Fátima. Mas nós não tivemos uma família que foi igreja doméstica, né, convivemos com alcoolismo, com brigas, né, com... Não vivemos essa igreja doméstica, éramos católicos, mas não tínhamos aquela prática, né. Então, veio também o divórcio e vivemos todas essas experiências, né, que alguém pode viver quando vive essas situações, em família, quando Jesus não é o Senhor. Quando temos aquela fé, talvez você conheça pessoas assim, ou você viva isso na sua casa, né, tem aquela fé, mas não pratica, sabe, encontra mil desculpas para não praticar a sua fé, a sua religião, prefere ficar numa fé de só de ficar olhando, observando, de dizer que crer, mas não pratica nada, né, e aí as coisas foram se perdendo até que eu perdi, vivi uma perda terrível que foi o meu irmão, eu tenho uma irmã e o meu irmão, quando eu tinha 18 anos, meu irmão faleceu num acidente de carro, então foi uma experiência traumática, terrível para a nossa família e já era assim, meus pais são maravilhosos, graças a Deus, só que não tínhamos a igreja doméstica e tudo que uma família precisa, gente, é que Jesus seja o seu Senhor, que Jesus seja o centro, porque se Jesus estiver em primeiro lugar, nada faltará, assim como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão dadas em acréscimo, todas, todas as suas necessidades serão supridas, se Jesus estiver em primeiro lugar, ele dará muito mais, ele dará além, tudo que uma família precisa que Jesus seja o alicerce, o primeiro lugar, e que o casal esteja em harmonia para que assim os filhos também crescem em harmonia, então, é dinheiro em primeiro lugar? Não! É saúde em primeiro lugar? Não! É comida? Não! É roupa? Não! É estudo? Não! É Deus em primeiro lugar, porque se você tiver Deus, nada vai te faltar, e é isso que os filhos precisam, pai, mãe, se amem, estejam juntos, estejam juntos, fortaleçam-se, fortaleçam-se esse vínculo para que os filhos cresçam num lugar seguro, e então, a partir daquela perda veio um trauma muito grande, eu fiz um voto secreto, e eu rompi com Deus definitivamente, e passei a viver no ateísmo, mas eu não era, naquele tempo não tinha grupos de estudo, como tem hoje, inclusive, grupos que se reúnem, crescem, infelizmente, mas interiormente, eu falei, Deus deixou meu irmão ir, então ele não existe, então eu passei quatro anos afastada do Senhor no ateísmo, então eu sei o que é o abismo do vazio existencial e da falta de sentido da vida, eu sei o que é você buscar, 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 e você não encontrar nada, se você está vivendo isso na sua casa, se você está vivendo essa falta de sentido, esse vazio, eu quero te dizer que nesta noite ainda, você vai se decidir, você vai voltar, não alimente a incredulidade, você que está em casa aí, não alimente o espírito de incredulidade nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, se apega com a cruz, se apega com Jesus, se apega com a fé, com os sacramentos, com os bens espirituais que a igreja nos dá, não alimente a incredulidade dentro do seu coração, porque o seu coração pode se endurecer, e pode acontecer o que aconteceu comigo, virou uma pedra. E então, após esse tempo, veio o meu casamento, que foi aí que começou a minha conversão, a minha volta para casa, a minha conversão verdadeira, que quando eu me casei, minha sogra sugeriu da gente se casar na igreja, e eu fui casar na igreja, porque casar na igreja é bonito, um monte de gente casa na igreja só para cumprir o ritual, mas o sacramento é um sinal de salvação, todos os sacramentos nos salvam, e foi ali que começou o projeto de Deus na minha vida, eu recebi aquele sacramento e meu coração começou a desejar, mas o ateísmo, a incredulidade é algo tão forte, gente, que o seu coração fica igual uma pedra, e você não consegue absorver nada que vem do alto, porque falta graça, e aí, mesmo eu desejando, mesmo eu querendo, eu já estava sendo atraída por aquilo ali, mas eu não conseguia, eu não conseguia dar passos, eu não conseguia sentir, eu não conseguia compreender a palavra, eu não conseguia, eu estava fechada, até que eu fui batizada com o Espírito Santo quando a minha filha nasceu, e aí, eu falei assim, que Deus maravilhoso, eu tive um encontro tão profundo com o amor de Deus, tão profundo, e eu quis servir, eu disse, eis-me aqui Senhor, faça-se em mim, conforme a tua palavra, né, e fui lá, para o grupo de oração, cheguei no grupo de oração, o que eu sabia fazer, eu estudo música desde os 5 anos de idade, e aí, eu já trabalhava como professora de música, e eu falei, vou lá tocar teclado no grupo de oração, e aí, a partir dali, no grupo de oração, eu comecei a cantar, eu não cantava, eu não gostava de cantar, eu nunca sonhei em ser uma cantora, e muito menos, né, uma cantora da igreja, né, nunca passou pela minha cabeça de ser cantora, mas Deus tem planos muito maiores, né, e em muitos momentos, nessa caminhada, eu nunca mais voltei atrás, depois eu consagrei a minha voz, a Jesus, minha voz, consagrei mesmo, porque eu disse, eu só vou cantar para o Senhor, né, a minha voz é dele, minha musicalidade é dele, é para o Evangelho, é para o Rei, e aí, nessa caminhada, depois, né, a minha mãe, por um tempo, depois do divórcio, veio frequentar uma igreja evangélica, e ela começou, né, tudo que escutava nessa igreja, ela falava, e começou a gerar vários conflitos, a situação foi ficando difícil, porque eu na igreja, muito na católica, e ela na evangélica, até que uma irmãzinha, lá de Talva, se tiver gente de Talva aqui, minha terrinha, a Marinha, que já está com o Senhor, também falou assim, Aline, faça a oração do terço, faça o terço, oferecendo pelas almas do purgatório, gente, eu sou devota das almas do purgatório, a partir daí, todos os meus terços, são oferecidos pelas almas do purgatório, e então, eu comecei a oferecer o terço, pelas almas do purgatório, até que um dia, minha mãe, parou de ir na igreja, porque ela ia, e no outro, tinha um grupo lá em Talva, grupo amigos do terço, esse grupo, se ofereceu para visitar a casa dela, e foi, ela aceitou, porque foi um milagre, ela ter aceitado, e foi nesse dia, que ela voltou para a igreja católica, pela intercessão das almas do purgatório, pelo poder do terço, pelo poder da intercessão, de Nossa Senhora, ela voltou para a igreja católica, se tornou, fervorosa, rezava o rosário, uma grande intercessora do Senhor, essa cruz, que está aqui na minha mão, é a herança, que minha mãe me deixou, em setembro do ano passado, a minha mãe faleceu, devido a pandemia, também, foi um momento de muita dor, e esta é a minha herança, a minha herança, a herança que eu fiquei da minha mãe, que eu quis ficar, esse crucifixo, o diário de Santa Faustina, e alguns livros, foi essa herança que eu quis, mas essa cruz aqui, ela simboliza, o que minha mãe deixou para mim, a fé, no crucificado, a fé, que faz com que você olhe para o sofrimento, e compreenda que, aqui você vê, Cristo ensanguentado, mas nós olhamos o ensanguentado, e vemos a vida, o ressuscitado também, e assim também é na nossa vida, nós olhamos, nós vivemos o sofrimento, mas nós sabemos, que o sofrimento, não é para a nossa derrota, não é para a nossa destruição, mas é para a nossa ressurreição, é para a nossa ressurreição, e é isso que confunde os céticos, é isso que confunde os incrédulos, porque para eles, não há sentido na existência, não há sentido na vida, e o cristianismo faz o que? Até no sofrimento tem sentido, isso é lindo, porque para o sofrimento, que você está vivendo, ele é para a glória de Deus, se você oferecer esse sofrimento, esse sofrimento pode salvar as almas, converter os pecadores, nada fica, nada, não existe nada que você ofereça, que Deus não acolha, e minha mãe voltou para a igreja católica, e no ano passado, na pandemia, ela partiu para o Senhor, com todos os sacramentos, tendo recebido todos os sacramentos, a minha mãe, no dia que ela faleceu, uma amiga, mandou uma mensagem para mim, dizendo, que o padre falou na missa, sua mãe foi direto para o céu, falou assim, a dona Maria José, me procurou para confessar, um mês antes de falecer, e foi direto para o céu, o padre falou na missa, eu falei, não é possível, meu Deus, eu vou olhar no Facebook, para conferir, fui lá, vi na missa, de fato, ele falou, e aí, eu comecei a ouvir uma voz, claro, que foram os anjos falando comigo, Santa Brígida, Santa Brígida, Santa Brígida, eu falei, minha mãe, era devota de Santa Brígida, e eu falei, vou pegar as promessas de Santa Brígida, para ler, uma das promessas, é que a pessoa, um mês antes, recebe o aviso, e minha mãe, o padre disse, confessou um mês antes, somando 19 dias de UTI, mais sete dias, que ela ficou em casa, com Covid, mas os diazinhos, que ela ficou em casa, porque a família, estava lá, dá 30 dias, meus irmãos, nós não ficamos, sem consolo, o nosso Deus, está vivo, nós não temos medo, da morte, nós não temos medo, da pandemia, nós não temos medo, é claro, que a gente não vai sair por aí, fazendo as coisas, de qualquer maneira, a gente tem que ter zelo, com a nossa vida, claro, mas nós não temos medo, porque nós almejamos o céu, e o consolo do céu, não faltou, o Senhor foi nos mostrando, e hoje eu tenho certeza, porque, os sinais, eles vão acontecendo, gente, o nosso Deus, caminha conosco, você não está sozinho, nesse vale de lágrimas, você tem a mãe, você tem os santos, você tem os sacramentos, você tem a igreja, você não precisa caminhar, sozinho, nessa caminhada, eu tive um ano, que fez muita diferença, além do retorno da minha mãe, para a igreja católica, até vir a partir, para a eternidade, com todos os sacramentos, em 2016, eu tive uma experiência, muito linda, com Nossa Senhora, eu ouvi aquela música, acaso não sabeis, que eu sou da Imaculada, e eu fui muito tocada, muito tocada mesmo, por um amor muito grande, por Nossa Senhora, eu já tinha recebido, quatro livros do tratado, gente, quatro livros, Nossa Senhora faz o tratado, faz a consagração, e eu, porque algumas pessoas tinham falado, que é muito difícil, é muito complicado, e eu ficava, mas quando chegou o quarto livro, eu falei assim, agora eu vou ter que fazer, não vai ter jeito, e aí, foi junto com essa experiência, e eu falei assim, eu quero agora fazer um projeto, só com músicas marianas, eu quero honrar Nossa Senhora, eu quero propagar a devoção, a Nossa Senhora, eu quero levar as pessoas, a viver essa experiência, nesse colo, vou começar, a consagração, e gente, foram muitas experiências místicas, que eu vivi nesse tempo, e de combates espirituais também, porque o tratado, está entre os três livros, que o demônio mais odeia, junto com a imitação de Cristo, e a Bíblia, então as pessoas, já tinham me avisado, mas eu falei, não é possível, eu terminei de ler, o livro do tratado, na Unimed, internada em Campos, passando muito mal, fora, fui livrada de acidente, vivi livramento de acidente, vivi experiências, falei, meu Deus do céu, não estou aguentando, esse projeto Mariana, esse tratado, não está dando, até que eu fui, senti uma dor muito forte, muito forte no meu abdômen, e fui para a Unimed, chegou lá, faz exame de sangue, infecção alta, faz outro exame de sangue, infecção baixava, faz ultrassom, faz não sei o que, está com líquido na região pélvica, não sabe se é, o que que é, enfim, eu entrei, mais uma vez, que já aconteceu outras vezes, porque fica para outros testemunhos, entrei sem saber o que eu tinha, e saí, sem saber o que eu tinha, né, e os médicos assim, ah, pode ser isso, pode ser um cisto hemorrágico, mas que você eliminou, mas depois você vai me eliminar, e eu estava em vésperas de ir para o Sírio de Nazaré, em Belém, e, e eu falei, enquanto eu tinha que ficar aquela madrugada no hospital, esperando os exames, esperando, né, aquele monte de coisa, eu falei, agora vai ser agora ou nunca, eu estava com o livro na bolsa, eu falei, agora eu termino esse tratado, a consagração vai sair, em nome de Jesus, e saiu, e foi no dia 8 de dezembro de 2016, para a honra e glória do Senhor, me consagrei a Nossa Senhora, finalizei o projeto Mariano, um CD preparado com todo carinho para Nossa Senhora, né, quando foi em outubro de 2016, foi decretado 2017, ano Mariano, aí nós fomos com tudo pelo Brasil, nós pegávamos a bandeira, e consagramos cidade por cidade, que passamos ao Imaculado Coração da Virgem Maria, e assim, se eu fosse contar, vivi muitas experiências, minha filha pequenininha, desde pequenininha, com a medalha de Nossa Senhora das Graças, muito devota, sou muito devota da medalha milagrosa, a minha filha pequenininha, com dois anos, nós morávamos no segundo andar, ela pulou, para pegar uma chupeta que estava no beiral, com as telhas soltas, a minha filha pulou, escorregou, andou nas beiras, nas telhas, pegou a chupeta, e gritou mamãe, gritou mamãe, era meu marido, que estava tomando conta dela nessa hora, aí ele chegou da varandinha, os vizinhos gritando, e ele olhando, o que, o que, o que, e não via, que ela estava aqui na beirada, das telhas tudo solta, e ela parada, e eu estava no banho, e aí, todo mundo apontando, e ele em pânico, desceu correndo, olhou lá de baixo, viu ela, aí o pessoal ficou embaixo esperando, e ele foi lá puxar, quando eu saio do banheiro, eu vejo só ele puxando ela assim, nossa senhora segurou, uma outra vez, ela, também, com a coleguinha, no balanço na escola, um balanço que tinha no barranco, o balanço, elas caíram, numa cerca de arame farpado, as duas juntas, a menina, ficou toda cortada, e nem, um, fio tocou nela, nada, e a outra coleguinha, ficou toda cortada, infelizmente, mas não aconteceu nada grave, mas, e a medalha junto, eu falei, você não tira essa medalha, você não tira essa medalha, você não anda sem essa medalha, porque nós sabemos, que, não é pelo objeto em si, mas é sim um sacramental, mas é a fé que nós temos, na certeza, de que nós temos um Deus, que vai nos cuidar, até a hora que ele, quiser, e vai nos guardar, e ele nos guarda, e ele nos protege, em outra ocasião, meu terceiro filho, foi uma gravidez tubária, e esse foi o maior milagre, que eu vivi, que, eu tive uma gravidez tubária, e comecei a ter, não sabia, comecei a ter sangramento, e era sábado de manhã, quando intensificou, e eu muito leiga, nesse aspecto, na questão da medicina, e eu falei com o médico, está tendo um pouco de sangramento, ele falou assim, toma esse remédio, e fica de repouso, e aí, eu fiquei, de repouso, aí eu levantava, sangue jorrava, aí tinha passado, eu falei, ah, já passou o sábado, vamos esperar o domingo, e a barriga é desse tamanho, né, inchando, o que será, o que será, nem para a gente, né, se tocar, e eu deitava, parava, falei, vamos esperar até segunda, quando eu cheguei segunda-feira, no ultrassom, eu já fui direto, para o centro cirúrgico, né, já em estado grave, e normal, como eu estou falando com vocês aqui, com a barriga desse tamanho, ninguém acreditava, e eu entrei, para fazer a cirurgia de emergência, tendo perdido, né, mais de um litro de sangue, saí da cirurgia, fui para o quarto, e, é natural, que você vá para a UTI, tomar sangue, com desequilíbrio de pressão, e o médico, ficava assim, não dá para entender, ele só falava assim, não dá para entender, não dá para entender, então, são tantos milagres, eu me lembro que, quando eu cheguei, para fazer a cirurgia, foi tão rápido, que eu só consegui ligar, para minha mãe, e ligar para o meu paro, que era o padre Ossema, naquela época, e eu lembro, que eu vi uma enfermeira, né, e a enfermeira, ela estava com um terço azul, na mão, e eu olhei para ela, e falei assim, nossa, é Nossa Senhora, que está, querendo terceder por mim, eu falei, moça, por favor, reza por mim, eu só tive tempo, de ligar para duas pessoas, rezarem, reza por mim, porque eu vou fazer, uma cirurgia aqui, eu vim aqui para ver, né, o que estava acontecendo, com a minha gravidez, e agora, vou ter que fazer, uma cirurgia aqui, de emergência, e aí, mais uma vez, Nossa Senhora, passou à frente, ela passou à frente, e ela quer, o papel de Maria, na história da salvação, é esse, né, nos levar até Jesus, que tudo, pode fazer, ela passou à frente, a primeira vez, lá nas botas de Caná, ela é chamada de, a onipotência suplicante, porque tudo que ela pede, Jesus atende, tudo que Maria pede, Jesus atende, por quê? porque ela só pede, o necessário, ela não pede, coisas, supérfluas, ela não vai incomodar Jesus, com aquilo que, ó, que não precisa, por isso que ela é sempre atendida, o tratado da verdadeira devoção, diz uma frase, que muitos de vocês, já conhecem, que Nossa Senhora, é o caminho mais rápido, mais curto, e mais seguro, para a gente chegar, até Jesus, olha que maravilha, olha que benção, ela nos pega, no colo, e nos leva a gente, no meio do sofrimento, no meio da tormenta, ela nos leva, e os bens espirituais, da igreja, dentre eles, também está, além dos méritos, da paixão de Nosso Senhor, dos santos, está também, a intercessão, da Nossa Mãe, então você que está aí, vivendo, talvez hoje, você esteja vivendo, sofrimentos, terríveis, terríveis, na sua vida, clame, se coloque, nesse colo, se coloque, nesse colo, invoque, essa poderosa intercessão, entronize, Jesus e Maria, na sua casa, tenha uma imagem, de Nossa Senhora, na sua casa, abençoada, lá na minha casa, teve, a gente fez uma obra, num determinado cômodo, lá numa parte de trás, e com muitas, entrava muita gente, o dia inteiro, o dia inteiro entrando, e quando terminou a obra, aquele lugar ficou infestado, eram várias equipes, que foram trabalhar ali, um para fazer o telhado, um para fazer o piso, um para fazer a pintura, e aí muita gente, e aquele lugar ficou infestado, porque toda hora que a gente chegava lá, começava a discussão, aí chegava lá, começava a discussão do nada, assim, eu falei, tem alguma coisa aqui, eu peguei a imagem, de Nossa Senhora, fui lá, para aquela área, e fui dando ordem, para sair, todo o mal, e cantando, Augusta Rainha, e cantando, Augusta Rainha, porque Augusta Rainha, é uma oração de exorcismo, uma das orações, vocês sabem que, ela é terror dos demônios, ela fugenta Satanás, ela expulsa, gente, quando o diabo, tenta entrar numa casa, que ele vê ali, uma imagem de Nossa Senhora, mas não é só imagem, tem que ter a vida, tem que ter a vida consagrada, quando ele pensa, uma poção de vezes antes, porque ele fala, ixi, aí não vai dar certo, a mãe está aí nessa casa, vai dar trabalho, e vai dar trabalho, porque ela pisa, e esmaga, a cabeça da serpente, ela fugenta o inimigo, ela pisou, a cabeça da serpente, e continua esmagando, porque ela é toda humilde, porque é aquela que, em tudo fez a vontade de Deus, nosso modelo, não só exteriormente, mas deve ser interiormente, porque o inimigo, ele conhece a autoridade, ele conhece quem tem a autoridade, espiritual, e a autoridade não tem a ver, com aparência, a autoridade não tem a ver, com voz alta, autoridade tem a ver, com humildade, e a humildade, é a verdade, quem nós somos, coração rasgado, nossas misérias, né, nossa verdade, nossas renúncias, sabe, a devoção, a divina misericórdia, o imaculado coração de Maria, são as últimas, tábuas, da nossa salvação, eu tô falando de várias coisas aqui, de Nossa Senhora, né, o imaculado coração, Nossa Senhora das Graças, a medalha, Augusta Rainha, então, é a mesma Nossa Senhora, né gente, mas o imaculado coração de Maria, essa devoção começou lá, no Evangelho, já quando São Lucas, né, citou que, duas vezes no Evangelho, que Maria, guardava, todas as coisas no coração, que coisa linda, saber que os discípulos, já eram, devotos do imaculado coração de Maria, quando a gente diz, se esconder no coração de Maria, se refugiar no manto de Maria, esse abrigo, esse lugar, e essa devoção começou lá, com os discípulos, né, olha, há muito tempo, ela foi passando, né, pelos santos, pelos doutores, e foi se aprimorando, foram estudando, sempre, sempre a igreja, trouxe essa devoção, e culminou, em Fátima, quando Nossa Senhora apareceu, e ali mostrou, o seu coração, todo, né, cercado, né, de espinhos, coroado de espinhos, né, e ela dizia, que ali, eram os pecados da humanidade, e em Fátima, Nossa Senhora pediu, reparação, pelos pecados da humanidade, quantos de nós, precisamos, precisamos entender, o sentido, da devoção mariana, né, que tudo ela nos aponta, Jesus, em tudo ela quer, que nós, nos convertamos, em todas as mensagens, de Nossa Senhora, nas aparições, é, convertei-vos, é a mesma mensagem, é a centralidade do evangelho, é a conversão, dos pecados, a gente está vivendo, um tempo, onde as pessoas, existem igrejas, por aí, que eu nem vou falar o nome, mas que, não pregam mais, sobre o pecado, sobre o diabo, e sobre o inferno, não pensem, que isso, está distante de nós, não está distante de nós, isso é sério, isso é grave, é o evangelho, com as páginas, rasgadas, com as páginas, rasgadas, quando, não existem lugares, onde as pessoas, não pregam mais a palavra, é só o louvor, o louvor é maravilhoso, o louvor salvo, o louvor liberta, mas, a palavra, ela não volta vazia, a palavra, nos transforma, ela nos revela, quem a gente é, a palavra, transforma, cura, liberta, e quantas igrejas, hoje não estão pregando, mais a palavra, ou se não, o evangelho, né, reduzido, isso é muito grave, e a centralidade, da mensagem, de Nossa Senhora, é, a conversão, dos pecados, porque foi para isso, que o seu filho Jesus, veio para nos salvar, dos nossos pecados, aqui está, o sentido, né, da vida de Jesus, da vinda de Jesus, morrer, para nos salvar, dos nossos pecados, ele cura, ele salva, ele liberta, amém, até hoje, mas o que ele quer, de verdade, é que a gente, seja salvo, porque é o que tem, de melhor para nós, é o que tem, de melhor para nós, amém, meus amados, eu quero cantar agora, Augusta Rainha, para que a gente possa, já entrar nesse momento, de oração, invocando, esta poderosa intercessão, de Nossa Senhora, nas nossas vidas, vai dando a entrada para ela, vai dizendo, mãe, passa a frente, aqui na minha casa, passa a frente, na minha vida, no meu casamento, qual é, a sua necessidade hoje, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, segura na mão da mãe, deixa que ela vá, afugentando todo o mal, toda a dúvida, toda a incredulidade, que possa estar, no seu coração, Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus, o poder, e a missão, de pisar a cabeça, do mal, e por isso, rugamos a vós, enviês, o exército celeste, para nos ajudar, salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, vamos cantar junto, salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, amarelaão, Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus, o poder, e a missão, de pisar a cabeça, do mal, e por isso, rugamos a vós, enviês, o exército celeste, para nos ajudar, salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, perseguindo os demônios, combatendo todos eles, reprimindo sua audácia, precipitando no abismo, salve Maria, salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, salve Maria, canta forte aí, onde você está, na sua casa, salve, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando, os anjos batalharão, e vencerão, salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando, salve Maria, e vencerão, nós invocamos a tua poderosa intercessão, mãe, no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, mãe, envia, uma legião de anjos, para guerrear, para combater, para que caia todo o principado, no estado do Ceará, em cada estado do Nordeste do Brasil, em cada estado do Norte do Brasil, mãe, envia os teus anjos, nós estamos agora aqui, como um exército reunidos, com autoridade de filhos, filhos amados de Deus, envia os teus anjos, agora no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, para que caia todo o principado, que está sobre, que está atacando, que está nesse momento, o principado de criminalidade, violência, principados, de prostituição, principados de corrupção, principados de doenças físicas, mentais, espirituais, nós te pedimos, mãe, envia os teus anjos, para guerrear, agora pelas famílias, tão atacadas, pelas famílias, pelos casamentos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, envia os teus anjos, mãe, nós estamos no combate, nós estamos numa guerra, mãe, mas nós vamos vencer, nós estamos aqui, implorando, mãe, a tua intercessão, e crendo, crendo, que a igreja, no Brasil, está nesse momento, está nesse momento, fazendo a diferença, pela tua poderosa intercessão, envia, mãe, miríades, de anjos, para guerrear, para combater, trazendo libertação, trazendo cura física, trazendo cura emocional, quantas pessoas, mãe, vivendo cárcere emocional, quantas famílias, que caia por terra, o espírito de divórcio, na nossa nação, que caia por terra, em nome de Jesus, pela tua poderosa intercessão, cantemos, salve Maria, pela nossa nação, salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando, os anjos, batalharão e vencerão, salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando, os anjos, batalharão e vencerão, nas nossas casas, nas nossas casas, salve Maria, salve Maria, nas nossas famílias, sim, oh mãe, augusta rainha do céu, guerreia por nós, oh mãe, esmaga a cabeça da serpente, e vencerão, ao teu comando, ao teu comando, os anjos, batalharão e vencerão, ao teu comando, ao teu comando, os anjos, batalharão e vencerão, nós declaramos a vitória, em nome de Jesus, pela intercessão, da augusta rainha, você que está em casa, diga a vitória, é minha, em nome de Jesus, pela intercessão, da mãe, eu tomo posse, dessa vitória, e não desista, não pare de crer, não desista mulher, não desista homem, não desista família, não desista, porque a vitória, é nossa, sob o manto de Maria, a vitória é certa, a vitória é certa, não pare de lutar, não pare de guerrear, nós somos um exército, e você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós estamos unidos, nós estamos juntos, nesse combate.